Muito bem, senhores, Mendes aqui e hoje trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal, dessa vez pra falar sobre os jogos do Xbox Series X e S rodando no Xbox One via xCloud. Pois é, senhores, todo mundo tava esperando essa funcionalidade e chegou o grande dia, né? Através do Twitter oficial, Eden Marie, uma engenheira líder do Xbox, revelou que os usuários insiders do Xbox já podem rodar os jogos do Xbox Series X e S no console Xbox One. Segundo essa engenheira, os testes já começaram para os usuários insiders no nível Alpha e Alpha Skip Ahead. Ela também reforçou que os insiders não poderão instalar, apenas jogar o game pelo Xbox Cloud Game, ou seja, o xCloud. Isso era algo muito pedido pelos usuários do Xbox e finalmente ficou disponível para todos, entre aspas, né? Afinal, ainda está em fase de teste no Alpha Skip Ahead e no Alpha, né? No Alpha Ring. Vale lembrar que, por mais que esses jogos estejam chegando ao Xbox One, eu sei que muita gente vai comentar aí embaixo. Puts, então não faz sentido algum comprar um console de nova geração? Gente, a nuvem a gente sabe e entende das limitações da nuvem e sabe que jogar em nuvem não é a mesma experiência que jogar num console. Por exemplo, né? Fazer o jogo rodar no seu aparelho é muito diferente. Então, vai ter gente que vai se agradar, né? E vai conseguir jogar, vai conseguir zerar os jogos, vai curtir bastante. Mas vai ter outras pessoas que são mais exigentes no quesito gráfico e FPS, por exemplo, que vai preferir ter um console de nova geração para poder jogar o jogo de maneira mais satisfatória, sem ter uma latência muito alta. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso. Obviamente, cada um vai ter a sua opinião, então é importante que a gente faça os comentários aí embaixo, mas respeite a opinião de cada amiguinho. Antes de terminar, eu quero falar que o GeForce Now também está permitindo agora que você jogue através do Xbox One os jogos que estão liberados no serviço de streaming deles, pois é. O novo navegador Microsoft Edge chegou no Xbox nesse ano e abriu várias portas para os serviços de jogos de streaming no console. O browser já consegue executar as aplicações como o Google Stadia, Discord, GeForce Now e Epic Store, através do serviço de streaming. Por exemplo, você pode usar o streaming da NVIDIA, o GeForce Now, o novo navegador do Microsoft Edge, no Xbox One e no Xbox Series X e S. E com isso, jogar grandes títulos como Cyberpunk 2077 na máxima configuração permitida em um PC. Ou seja, você pode jogar com Ray Tracing e 4K no Xbox One S, por exemplo. Mas lembrando que o jogo não vai rodar nativamente no console e sim num servidor de nuvem da NVIDIA. Tem um tutorial, vou deixar o link aí embaixo, nos comentários e na descrição desse vídeo, para você conferir o tutorial de como jogar. Quer jogar um Aerotrux Simulator no seu Xbox? Agora você pode. Corre lá no tutorial que eu vou deixar aí embaixo e veja como fazer. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Fui!